Música Feijoada do Ipanema, mano, como está? Você liga aqui na panelona aqui, velho, que beleza, mano. Aqui é Cão do Grosso, hein, mano? Feijoada do Ipanema é nóis. Música 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 Fala pra nós aí, cerveja do Baldinho aqui, qual que é a logística aí? Cerveja do Baldinho, 3x10. Baldinho, senão não vencem. Salve, salve, Ipanema, feijoada nota 10, valeu, obrigado. A chuva já choveu, já parou, já choveu de novo, mas tamo aí, a feijoada tá acontecendo. É oitava esse ano, 40 anos de Ipanema, só tenho a agradecer primeiramente a Deus a vocês, essa festa maravilhosa que todo mundo tá... É nóis aí, Ipanema, tamo junto aí, a Império Vila Mores, tamo junto. Essa aqui é uma amiga minha, é um dinheira, é mel, é mel. Quanto que foi de arroz, feijão, essas coisas? Eu não sei nem te falar quantos quilos que foi, porque foi de tonelada, foi de tonelada. Começou ontem, quinta-feira. Começou na quinta, termina no domingo, quero ir lavar as panelas. Fico lavar as panelas. Está maravilhosa, a gente cozinha a noite inteira, é a oitava feijoada, com muito amor. E aí rapaziada, boa tarde, estamos aí mais um ano aqui na feijoada do Ipanema. Comi pra caralho, já estou com um kit lá no carro, barraquinha do Gugu, pinico, papel higiênico. Dessa vez não, fez um homem ter. É isso aí rapaziada, obrigado aí mais um ano, seja tudo bem-vindo, é nóis. Participação total aqui, nós na feijoada do Ipanema aqui, galera, só chegar que é nóis rapaziada, viu o grau aí. Salve salve, parabéns para a rapaziada do Ipanema que estamos aqui novamente prestigiando essa grande festa. Salve salve, valeu. São na leste representando nele, eu também. Com tranquilidade, mais um ano juntos, estamos aí, fazendo história nessa feijoada aqui, mais ou menos, né, a gente utiliza aquele picadinho que ele vai ver, é nóis, com Deus. É nóis cara, parabéns pela rapaziada aí, ó, feijoada do Ipanema sem miséria, viu. É nóis, tamo juntos. É nóis da hora do Ipanema, tamo junto, mais uma festa aí, ó, é nóis. Mais um ano nóis aí na feijoada do Ipanema, os caras fazem sempre uma festa da hora, fazer uma barufada agora aí, né, o Fulho tinha até o nome nosso aí, já era. Já embursou ou não? Não, ó, eu tô até preto de fome, pô, se der, olha o peixe. Meu cabelo é comprido, tipo o Guns N' Roses, isso é fome, olha aí, ó, é fome. Mas vai chegar o meu momento, Zé, Patão, safado, cadê você, Patão? Meu pai, Zé, Zé, viu, Zé viu, Zé, Patão, porra, porra aí, ó. Mãe da festa do Ipanema, é nóis, com satisfação. Esse eu batizado é Imperatriz do Jaraguá, Imperatriz do Jaraguá é nossa escola de samba hoje, quem a gente apoia, quem a gente anda junto hoje, quem a gente dá junto, é uma aliança hoje, Ipanema e Imperatriz do Jaraguá. Estamos sempre juntos aí, é a comunidade forte, é o futebol e o samba. Desejando o pessoal de Ipanema aí, xixi, patão, um abraço pra todos aí, a festa maravilhosa. Essa tá da hora, cada dia é melhor, hein, meu. Nossa, cada dia é melhor. Feijão é vontade, carne é vontade, cerveja é tudo. Festa boa, hein, meu. Parabéns, Ipanema. Será entregue o batistério, onde certificamos o batismo do Grêmio Recreativo Cultural, Bloco Carnavalesco, Imperatriz do Jaraguá. Fundada em 18 de maio de 2005, localizada na rua Juan Barcena 68 Jaraguá, São Paulo. Através do ritual solene, realizado no dia 25 do mês de março do ano de 2017. Serviu de madrinha Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba X9 Paulistana. Representada pelo nosso presidente Ailton Martinelli, que hoje não pôde estar presente, mas ao senhor Jorge Nasser, presidente da velha guarda da nossa escola. O ato contou com a participação do casal de mestre Sali Porta Bandeira, Alexandre do Carmo e Emine Ramos, por parte da Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba X9 Paulistana. E da porta estandarte, Sheila Martins, por parte do Grêmio Recreativo Cultural, Bloco Carnavalesco, Imperatriz do Jaraguá. O cerimonial foi presidido por Cláudio Albuquerque da Silva, que seguiu fielmente o ritual de batismo. A partir de agora, Ramon estará entregando o batistério ao presidente Cadão, tá certo? Cadão, receba com muita honra o batistério do batismo do senhor Bloco Carnavalesco. A participação, mais um ano, tamo junto aí, velho. A participação, né? É fera mesmo. Aqui, ó, Sarninha, pai do quem ser. Foi na idade chegar, molecada explorando aí. Se Deus quiser, vai vir fazer uma palhinha aí também. Muito show, né? Oi, gente! Estamos aqui na fechada de Banema maravilhosa. Vem pra cá! Parabéns, Banema, tamo junto. Parabéns aí. Desfalque aí, mano. Vamos encher agora, né, mano? Fica encher pra beber, né? Aí, só vai ir pra toda a rapaziada e todas essas quebradas aí, ó. Aí, vamos nós, que a peça tá bonita pra caralho, hein? Pela ordem, aqui, família Sonabrisa, nesse ano, a feijoada. É nóis, nesse dia na presa do Banema, pode gostar que a feijoada tá de parabéns. Vamos gostar, vamos lá. Parabéns pela feijoada e é o seguinte, cheguei pesado. Você está sem freio, daquele jeito, preciso que me curar. O melhor salve aí pra rapaziada mais aí. Vamos de volta aí, feijão do Banema e o bravo. Dá um guest hip-hop, hein? Pô! Na casa, hein? Presta a força, hein? É, da hora. O pessoal da VARZA aí, ó, de André, diretor do Banema. Agradecido aí pela festa. Falou, filho? É nóis. Obrigado, mais um abraço aí. Salve, salve. Dá a acertar uma feijoada. Tô aqui. Casa cheia. Bombando. E vamos curtir. É até 10 da noite. É nóis que tá, vira Isabel aí na festa do Ipanema, caralho. É nóis. Salve aí, rapaziada. Festa do Ipanema. Nossa, nossa. Isso aqui é o gosto de janta, tá ligado? O gosto de janta. O gosto de janta. Eu tenho que crescer, né? O ano que passou, eu convidei pra vocês vir, galera. Diretor do Ipanema, tô junto com os caras. Vocês vieram, graças a Deus. Muito obrigado. Aqui da parte também é o Farmini, entendeu? O retante, tá todo mundo aí. É só vocês dar uma olhada. Esse é o nosso convidado novamente. Partiu. Tamo junto. Feijoada do Ipanema é nóis.